Falar das razões trigonométricas é uma excelente oportunidade para se fazer uma boa revisão, que muitas vezes não é revisão coisa nenhuma, como a gente bem sabe, de geometria plana. Uma série de coisas aqui estão envolvidas, soma de ângulos de triângulos, semelhança, teorema de Pitágoras. Você vai dizer, ah, mas os programas de ensino médio não tem geometria plana. Claro que tem, não está no que é a base de se fazer razões trigonométricas. E a gente sabe muito bem que os alunos no ensino fundamental são expostos a muito pouca geometria. Toda avaliação que tem geometria mostra como é que os alunos são despreparados nisso.